Energia. A televisão desligou, será que acabou a energia? Belo exemplo de energia presente no dia a dia, mas no contexto científico não existe uma harmonia. Cientistas do século XIX observaram a grandeza, nos fenômenos naturais colocaram uma certeza, a conservação da energia é uma lei da natureza. Existem vários tipos e sobre eles quero falar, sabendo que ela é a base para o universo funcionar, então preste atenção, pois sua mente irá mudar. Existem várias energias, energia química e nuclear, térmica e elétrica também iremos estudar, mas para nós do primeiro ano serão as que irei partilhar. Os corpos em movimento, a energia cinética está lá, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 dividirá, teorema da energia cinética acabamos de comentar. No nosso estudo de energia falaremos da potencial, temos a potencial elástica e também a gravitacional, precisamos aprender para na prova não irmos mal. O planeta Terra exerce uma força de atração, massa, aceleração e altura, entre eles a multiplicação, potencial gravitacional é a energia em execução. Potencial elástica também irei explicar, constante vezes distância sobre 2 dividirá, sem esquecer que a distância ao quadrado ficará. Tem a energia mecânica, que é muito interessante, somar cinética e potencial é um resultado fascinante, vista no andar de skate um exemplo para o estudante. O princípio da conservação é uma base crucial, cinética e potencial no início, a soma no final é igual, princípio da energia mecânica e também do universo total. Na definição de energia, fenômenos podem modelar, mesmo sendo abstrato, precisamos estudar, pois energia é um assunto cobrado no vestibular.